Obrigado. Então aí, minha gente, é o momento da nossa Academia Marial de Aparecida, momento que a gente sempre conversa um pouquinho sobre Nossa Senhora. Academia Marial de Aparecida, você pode se tornar sócio, é uma associação, você pode ser sócio dela e você vai entrar em comunicação conosco. Mas nós estamos, assim, dentro da festa da Assunção de Nossa Senhora. Foi dia 15, na verdade, foi ontem, o dia da festa, mas nós vamos celebrar liturgicamente no próximo domingo. E aí, a gente convocou o Padre Eduardo Ribeiro, que é também missionário redentorista, ao mesmo tempo ele faz parte da Academia Marial, para que ele viesse conversar conosco com esse tema, com Maria, Senhora da Assunção, ensinai-nos a ouvir a voz do Senhor e a buscar as coisas do alto. Bem-vindo, querido Eduardo. Obrigado, Padre Ulisses. Uma alegria estar aqui novamente, alegria maior por falar de Nossa Senhora, não é? Sim. E desta festa, desta solenidade que vamos celebrar no próximo domingo, que é a Assunção de Nossa Senhora, não é? Pois é, viu? E o que é essa Assunção? Que link que tem? Digamos assim, lá está aquela mocinha em Nazaré, que recebe o anúncio do anjo, e aqui nós estamos celebrando esta glória de Maria, essa Assunção. Qual o link entre isso aí, Eduardo, que você faria? Padre Ulisses, eu estava pensando, nesta festa da Assunção de Nossa Senhora, nós pensamos no grande amor de Deus para conosco, primeiramente para com Maria, que Deus a escolheu na sua humanidade, na sua pequenez, na sua humildade, Deus a escolheu. Ali se manifesta o amor de Deus. É um dogma, não é? Da igreja? Sim, sim. É proclamado no dia 1º de novembro de 1950. É o último dogma mariano, né? Pio XII. Pio XII. Na Constituição Apostólica, Padre Ulisses, quando é proclamado o dogma, o Papa Pio XII já fala deste amor de Deus. Tanto que o título da Constituição Apostólica, da proclamação do dogma, é Munificentíssimos Deus. O que é isto? É Deus bondoso, Deus generoso. Demais. Demais. Deus benigno, é a benevolência de Deus, a misericórdia de Deus. É o Deus que se doa por amor e nada pede em troca da nossa parte. Tão grande o amor de Deus. Então, na celebração da festa da Assunção, nós pensamos neste amor de Deus. E Maria, ela disse sim a este amor. Ela corresponde a este amor. Entre a anunciação, quando o anjo anuncia que Maria seria a mãe de Jesus, aí já começa a grande bondade de Deus para com Maria e para conosco, de nos enviar o seu Filho único, por amor a nós, para morrer por nós, para viver a nossa vida, Maria disse sim. Exatamente. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Eu tenho a impressão, Eduardo, que passa exatamente, né? A vocação de Maria. A vocação de Maria. Começa essa vocação, um chamado de Deus, ela meio perplexa, né? Mas quando ela percebe, não é Deus mesmo que está me chamando, ela fala, aqui estou, né? E chegamos à assunção, que é uma missão bem cumprida até o fim, né? Entre o chamado de Deus e essa assunção, passa-se a vida dessa mulher, né? E eu acho bonito porque ela poderia dizer, bem agora, meu descanso eterno. Se há alguém que não teve descanso eterno até hoje, é Nossa Senhora, porque ela se multiplica. Ela corre atrás de nós, ela quer salvar cada filho. Ela não... Se eu fico imaginando, Nossa Senhora com tantos milhares de títulos, não tem descanso, viu? É, e nós a procuramos constantemente, a todo momento, né? O senhor disse, né? Que Nossa Senhora não descansa, de fato. Porque nós a procuramos a todo momento. Minha Nossa Senhora, me ajude. A gente vê aqui neste santuário, não é, Padulice? Tantos que vêm para falar com Nossa Senhora, pedir. E Nossa Senhora não se cansa de nos atender. Então, nesse sentido, ela vai respondendo a este amor de Deus, nos amando e mostrando para nós este amor de Deus. Eu acho interessante, viu, Eduardo, que Nossa Senhora, evidentemente, para ela foi uma surpresa, né? Aquela visita do anjo Gabriel, mas, num certo sentido, ela vivia uma vida de profunda conexão com Deus, né? Uma mulher cheia de graça, né? Ou seja, eu acho que para nós também, é tão importante, na medida que eu procuro viver na graça de Deus, Deus me revelará qual é a minha vocação, né? Essa sublime vocação de Nossa Senhora, todos nós, de alguma forma, somos chamados. Você foi chamado, eu fui chamado. E certamente no momento que a gente já estava, assim, de antenas abertas, né? Exatamente. De antenas abertas. E quando Deus chamou, talvez a gente levou uma certa surpresa, quando eu entro no seminário, eu levo um pouco de susto, né? Mas depois, a vocação, ela vai se realizando, na medida que Deus vai nos acompanhando. É, por amor, Deus vai nos conduzindo, não é, Padulice? Assim como conduziu Maria, na nossa vocação, que seja no sacerdócio nosso, no ministério que nós exercemos, no serviço ao povo, seja na vocação familiar, né? À medida que eu vou respondendo, Deus é generoso para comigo, vai me ajudando a dar os passos, a resposta que eu vou dando a Ele, não é? Certamente. Eu tenho a impressão também de que, para Nossa Senhora, na medida, ela viveu uma vocação familiar, né? Junto com José, com Jesus, uma vocação que ela viveu ali em Nazaré, na simplicidade de uma família. Ela viveu a vocação e a missão de uma comunidade, né? Exatamente. Essa grandeza do amor de Deus, Nossa Senhora vai respondendo. Tanto, Padulice, que depois da anunciação, ela vai servir Isabel. É. É um jeito de corresponder a este amor de Deus. Deus me amou, agora eu vou amar também os outros. Quando Maria vai às montanhas da Judéia para servir a sua prima Isabel, ela está ali correspondendo a este amor de Deus no serviço àquele que necessita. E vai levar também a alegria para Isabel, né? Quando Isabel a recebe, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Ali Maria canta também com Isabel no Magnífica, que, aliás, é o evangelho do dia da solenidade da Assunção, né? Que é o Magnífica. Ali Maria canta o amor de Deus. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a pequenez de sua serva. Então, ela vai correspondendo a este amor, a este chamado que Deus faz. E você diz uma coisa que é muito importante em Nossa Senhora, né? O que significa viver uma vocação e praticar uma missão, cumprir uma missão no mundo, né? Eu fico pensando às vezes, né? Ah, o anjo apareceu para mim e lá fiquei eu rezando dentro de casa, lá fiquei eu multiplicando minhas orações e lendo a Bíblia. Nossa Senhora arregaçou as mangas, ou seja, ela partiu imediatamente para a caridade. Nós estávamos conversando aqui sobre as obras sociais. Como é importante o católico, o cristão, que sabe a vida de união com Jesus, não é uma vida para eu ficar só dentro da igreja, só rezando, eu tenho que arregaçar as mangas, eu tenho que ir ao encontro do meu irmão, da minha irmã, de Isabel, de quem quer que seja que está necessitando de mim, né? É a caridade que nos dá a marca de cristãos e de seguidores de Jesus e isso é importante. A oração é importantíssima, essencial para me manter na caridade, mas se não brota caridade, é uma árvore estéreo e não adianta dizer ah, eu fiz tanta novena, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e para o outro, o que você fez? Nada. Vai ficar vazia essa vida, né? Interessante, Padro Ulisse, o contexto histórico em que vivia toda a humanidade quando foi declarado o dogma da Assunção. Sim. A humanidade passava por um momento de profunda dor, que foi o contexto das duas grandes guerras, não é? Sim, tinha apenas terminado a guerra, a segunda guerra, né? Exatamente, é, 1945, 1946 termina a segunda guerra, né? Que foi o holocausto, uma ferida profunda na humanidade que deixou em toda a humanidade uma marca de dor, de lágrima, de sofrimento, muito grande. Perdas imensas. Perdas imensas, de perdas, aliás, nós celebramos no mês de agosto dois grandes santos que viveram o holocausto e foram mortos ali. São Maximiliano Kolbe, que morreu no campo de concentração. Edith Stein. Santa Teresa Beridita da Cruz, Edith Stein, que viveu este período de grande sofrimento e de grande dor. Em 1950, o Papa Pio XII, neste contexto de marca profunda de sofrimento da humanidade, ele declara o dogma da Assunção de Maria. Sim. É. E qual seria o sentido, então, pra gente desse dogma ser declarado desse contexto, atingindo exatamente um ser humano completo, chamado Maria? Exatamente, Padulis, porque a marca de dor e sofrimento é como se fosse uma negação da bondade de Deus. Sim. A morte, aquilo que aconteceu no campo de concentração, na morte de tantos, aquilo ali é a negação do amor de Deus. Negação da vida. Negação da vida. E este negacionismo parece que vem acompanhando toda a humanidade. Sim. E o dogma da Assunção de Maria vem mostrar que Nossa Senhora não nega este amor de Deus em momento algum. Pelo contrário, ela responde a esta bondade de Deus no serviço que presta à humanidade. Certamente, né? Eu acho que nós podemos dizer que a festa da Assunção de Nossa Senhora é a festa da nossa grande esperança humana, né? Ela conseguiu, ela chegou lá, ela passou pela cruz e ela diz para a humanidade, por todas as cruzes que vocês passam, depois vem vida. Deus nunca deixa de nos dar a vida. Então, a festa da Assunção, por isso que Santa Afonso chama Nossa Senhora, Dulcíssima Esperança. Nela, Deus realizou tudo aquilo que Ele sonha para todos nós. Ela é a nossa esperança e é a nossa intercessora também. Ela quer que a gente realize tudo isso. Se o Pai conta com Maria, contou com ela, pode contar conosco também. Certamente, viu? Eduardo, muito obrigado pela sua participação, né? Obrigado. E vamos nos preparar para celebrar o domingo uma belíssima festa da Assunção de Nossa Senhora e da nossa esperança de também participarmos dessa Assunção, se Deus quiser. Amém. Todo o nosso povo. E vamos nos preparar para celebrar o domingo uma belíssima festa da Assunção.